Ovo de Avestruz 15 conto e se dançar a música do Ovão Sabe pela metade do preço? Vem duas vezes na esquina Dançando assim Que ovo é esse, hambúrguer? Parece até de Avestruz Ele, Joquinha, porra, ele tinha hidrocele Ele fez a cirurgia Porra, teu amigo meu também que tinha o Ovão, velho Sacaneava ele pra caralho com essa música Não deu o nome do cara não, velho? Serginho, porra Ovo, ovo é esse, hambúrguer? Ovo desse tamanho, bicho A gente chamava ele de Ovão, o Ovão ele não tava nem aí, porra Mas quando a gente chamou ele de cara de hambúrguer A cara redonda A cara redonda aí Cara de hambúrguer, ele disse, sua mãe Mas aí que fudeu, ovo é esse, hambúrguer? Aí ficou isso aí, porra Ovo é esse, hambúrguer? Ovo é esse, hambúrguer? Essa música é do caralho Felipe Gouveia Essa música é em coração de Maria Felipe Gouveia Na fazenda de Coronel, porra Que a gente foi tocar pra ele lá na campanha Na fazenda dele Do senador? É, porra Quando a gente chegou Tava todo mundo No quarto Não, porque não tinha nada disso aí não, irmão Não tinha nada disso aí não Não tinha nada disso aí não Tinha nada disso aí não Aí já esminofai, meu irmão É, esminofai, é Aí o Ovão é outro Fala de Ovão Aí eu digo, porra Quando ele chegou no quarto Assim, vai tomar banho Eu digo, porra, você veio Porra, veio Eu e marco isso aí, irmão Beleza Aí ele parou A gente conversando Eu, Franklin, Júnior Que que isso Olhando assim Eu digo, o O Cadê Hamburguer Na moral, velho Basta essas calças aí, velho Ele tava sem camisa Que todo mundo ia tomar banho, né E ele esperando todo mundo Que ele com vergonha Por último Eu digo, basta essas calças aí, velho É o que? Você tá querendo ver o barrote? Querendo ver o barrote Eu digo, eu não tenho barrote nenhum, não, pai Aí só tem um Essa rezenda Essa rezenda Meu irmão Esse cara me baixou essas calças Você pensa naquela cueca que tem dois dedos Eu digo, o homem E essa cueca já era velha Você ainda tem essa cueca de dois dedos, velho Dois dedos Irmão, a bola aqui A lateral do ovo toda saindo Que ainda era ovo Aí eu disse, mentira Aí saiu, mentira Aí tirou, velho Aí, sério, velho Porque você não faz cirurgia de sair Não Aqui tem barrote Aqui ainda tem barrote Eu, porra, o controle desse tamanho O Cadê Hamburguer, velho Cadê Hamburguer, velho Foi essa parada Aí, aí, Franklin Que ovo, velho Esse hambúrguer Ficou nessa aí Ah, vai comer essa puta Parece até de avastruz Eu vou pedir para Jesus Para fazer uma operação E diminuir esse ovão Acabou aí Foi aí, pô Gênio Gênio Frank é gênio É o gênio Foi assim, dando detalhes Fomos falando uma coisa Aí, Franklin Porra Quando a gente voltou A gente foi tocar Num buzú A gente voltando A gente foi tocar Na Sabá Metais Na Fazenda Grande Aí disse, pô A gente resenhou Resenhou Falando do ovo dele Eu digo, velho Vem aqui na frente do trio Não, você é viado Eu digo, vou botar aquela calça O short de moletom de mulher Em você Vai ficar solvão Ele aí Bote em sua mãe Bote em sua mãe Aí ficou naquela voltaria E nessa brincadeira A baleia foi e largou A parada é do maior A baleia Foi isso aí Em cima do trio Na Fazenda Grande Aí você meteu Que uva é esse hambúrguer Parece até ali A vestida Dando risada Aí depois A gente foi montando O corte Foi desenhando O que é que tinha que vir Aí, meu irmão Quando bota essa porra Meu irmão